Salve, salve galera, é isso aí, todo mundo continuando aí, todos os trabalhos, né, à frente dessa questão do coronavírus e tudo mais, tô aqui em casa com os meus dogs, a galerinha toda por aqui, água e comida, né, pra galera, as casinhas, eu quero aproveitar, agradecer aqui meu grande amigo Xangai, grande Xanga, obrigado, tá, pela casinha, obrigado, meu irmão, a galera já tá com certeza aproveitando bastante aqui em casa, né, casinha que você me doou, olha aqui o Vicente pegando um biscoito, aquela outra ali também, fizemos aqui uma ajuste aqui pra galerinha poder ficar em casa, em tranquilidade, Vicente, tá aqui, marronzinho, galera toda chiva, todo mundo agora ganhando um biscoitinho, vamos lá, toco, minha branca, e vamos lá, olha aí, essa é a Ritinha, gritada, amiguinha, todo mundo no maior pique aqui em casa, e só quero saber, dizer o seguinte, né, meus amigos, tomara a Deus que possamos avançar, que possamos cuidar, zelar, todo mundo tá aí, em momento de oração também, juntamente com todas as famílias, com todos os amigos, que o mundo inteiro se eleve, né, que seja o momento nosso, que nós evoluímos, se nós não evoluímos depois de tudo isso, não sei quando vamos evoluir, né, pensar no próximo, pensar com carinho, pensar nos animais, na criança, na mulher, no idoso, no ser humano, mas fazemos a nossa parte também, que é um grande momento de evolução, então com isso, é, voltamos aos nossos trabalhos, continuamos já trabalhando diretamente, não paramos nunca, mas que possamos cuidar dos nossos pais, das nossas famílias, ter admiração, independente de religião, que nós possamos ter um Deus, que possamos zelar, e que a humanidade realmente aí evolua depois de tudo isso, né, é o grande momento da evolução. E, novamente, é, falar para as pessoas também o seguinte, né, que, sem julgamentos, né, julgam-se demais, e a gente vê tanta coisa no Facebook, tanta coisa no Instagram, tanta coisa no WhatsApp, e é um momento também de nós, não só politicamente, todo mundo se ajudar, né, ajudar a humanidade como um todo, né, pessoal, como um todo. Pensarmos aí, macro, uma evolução direta, para que possamos aí fazer a nossa parte nesse planeta, e evoluir de verdade, e ao mesmo tempo, nós vemos tanta coisa acontecendo, e será que isso não é para mudar toda uma situação dos seres humanos? Não é uma questão de nós repensarmos todos os conceitos? Bom, acho que daqui a pouquinho vai chover, Deus vai dar uma abençoada com chuva, possamos lavar nossas almas, lavar nosso espírito, e possamos fazer a nossa parte nesse planeta aí, vamos cuidando, zelando, fazendo a nossa parte da melhor maneira, mas que possamos repensar. Possamos repensar de verdade em tudo que está acontecendo, de verdade. Se é o momento de evoluir, esse é o grande momento, chegou a nossa maneira de repensarmos tudo o que nós estamos fazendo nesse planeta. Olha a Turminha tomando um café agora, quer dizer, tomando café, tomando água, né? Olha só, estão lá o Vicente, e também o grande figurinha que é o Prince, também apareceu, e essa é a filha. Beijo no coração de vocês, fica com Deus, tudo de bom, tá? Muita luz, paz aí.